O Plenário da Assembleia Legislativa aprovou a proposta de sustação de dispositivos de um decreto emitido pelo Poder Executivo que restringiu a produção e comercialização de queijos artesanais de leite cru em Santa Catarina. O decreto nº 362 de 2019 foi emitido pelo Poder Executivo para regulamentar uma lei aprovada pela Assembleia que permitiu a comercialização de queijo artesanal de leite cru desde que elaborado com métodos tradicionais com vinculação ao território de origem conforme regulamento técnico de identidade e qualidade. O autor da proposta de sustação, deputado Nilson Berlanda, do PL, disse que o decreto do Executivo desvirtuou a definição de queijo artesanal contida na lei aprovada pelo Parlamento ao confundir a vinculação do método tradicional de produção dos queijos com o território de origem. Na prática, isso impedia a comercialização do produto. Houve entendimento dos deputados e conseguimos alterar alguns itens e faz com que todo catarinense, todo produtor de queijo agora tenha oportunidade de vender e produzir o seu queijo por toda Santa Catarina. Eu acho que os 295 municípios, eu acho, não tenho certeza, que temos produtores de queijo e queijo artesanal. Portanto, está agora flexibilizado e, claro, o devido cuidado e higiene necessário pela vigilância sanitária, mas poderão produzir sem problema nenhum.